Vice-presidente da Comissão de Saúde no Parlamento Estadual, o deputado doutor Eugênio, apresentou em 2020 393 proposições. Entre elas estão 208 indicações, 54 projetos de lei, 34 projetos de resolução e 37 requerimentos, além de outros trabalhos acumulados durante este ano. Sua atuação se destacou no setor da saúde. O deputado doutor Eugênio trabalhou em especial em leis, como a de número 11.159, aprovada em 2020. Ela prevê a requisição de hotéis e abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica. Hotéis na rede privada e pagas pelo Estado de Mato Grosso para que ela possa ficar livre, ela e seus filhos, desses agressores. Nós tivemos também a aprovação da contratação de profissionais psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais para que pudessem ajudar a sociedade nesse enfrentamento da Covid-19. Estou te dando exemplos de dois projetos, dentre os 54 apresentados, que foram sancionados pelo governador do Estado e que deu sua contribuição principalmente nesse enfrentamento da Covid-19. O parlamentar fez uma avaliação positiva dos trabalhos concretizados ao longo do ano, mesmo em tempos difíceis, tempos de pandemia. Ressalta também o trabalho de todo o Legislativo Estadual e dos demais parlamentares, que atuaram em várias frentes. Por mais paradoxal que seja, esse momento de pandemia fez com que todos os deputados trabalhassem ainda mais, porque nós tivemos que buscar soluções para esse momento extremamente difícil. Na área econômica, com a pressão da economia para o fechamento do comércio, com a pressão da saúde para que o isolamento social pudesse ser cada vez mais intenso, fazendo com que esse conflito de isolamento social e liberação da nossa economia, a gente pudesse ser um intermediador desses momentos de conflitos. Dentro da Comissão de Saúde, onde eu presido a Comissão de Saúde, e eu sou vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Todos os projetos, como tramitam na CCJ, a CCJ foi intensa nesse momento de pandemia. Nós pudemos aprovar em tempo recorde muitos projetos e a atuação da CCJ na aprovação desses projetos foi fundamental. Todos eles, todos eles passaram por um processo de avaliação prévia da CCJ e entraram em caráter emergencial, fazendo com que as dispensas de pautas fossem colocadas em todos os projetos que tivessem como fundamental importância a Covid-19. Todos eles, que se tratava de Covid-19, foi tramitado com dispensa de pauta, aliviando ainda mais e fazendo com que esse projeto tramitasse de forma muito mais célebre. Com isso, ganhou o povo maturossense, que tiveram leis extremamente importantes para ajudá-los durante a pandemia.